Música Olho, voz e façadei É bom de que tá passando 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 Mas bota a cara se não Malou, vem comer E o que é riel Pra tentar Tu tem que tá maluco Se tentar eu lariar Bota a cara se não Comer E o que é riel Pra tentar Tu tem que tá maluco Se tentar isso é da Mônica É bom de que tá passando 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 É bom de que tá passando